O plantão da perícia criminal é chamado a cidade de Pedro II. Esse chamado foi exatamente para periciar o feto que foi encontrado dentro de um vaso sanitário do terminal rodoviário da cidade de Pedro II. A polícia andou em toda a cidade e não identificou nenhuma pessoa que pudesse ser a mãe deste feto. A polícia acredita que seja de uma passageira que estava viajando exatamente para uma cidade do Ceará. Uma equipe de policiais do Piauí já se deslocou para as duas primeiras cidades mais próximas aqui do Piauí para que possa ter alguma pista deste feto. O feto foi trazido aqui para o Instituto de Médica Legal IML, onde está em uma das geradeiras à espera exatamente da identificação da mãe. Portanto, mais um feto é encontrado no estado do Piauí. Como falamos inicialmente, os peritos ainda estão exatamente nesta linha de investigação para identificar a mãe deste feto. O feto é encontrado no sexo masculino encontrado em dois vasos do terminal rodoviário da cidade de Pedro II. Um feto encontrado no vaso sanitário do terminal rodoviário da cidade de Pedro II e a polícia ainda não sabe quem é a mãe. Na lente, estou na tela da TV Antena. Pé! Tchoo!